e aí pessoal então vamos finalizar a nossa minissérie do tecno aqui com consumir o nosso drop né então direto ao assunto aqui ó acabou aqui o buildup fez no último vídeo e ali vai entrar nosso drop puxar esse vocal aqui só para dar um aqui mesmo eu acho que eu tô pensando em mudar o tempo desse sub aqui pra pra um por dois aqui ó ele vai mudar na música toda né se eu quisesse que ele mudasse só um momento eu fazer uma automação aqui né mas eu acho que ele vai ficar melhor batendo um por dois do delay ali na música toda então a primeira coisa que eu vou fazer para construir esse drop é estruturá lo então ele vai entrar quatro ele vai entrar é quatro que só depois ele vai entrar o hi-hat aberto então eu já boto esse cara aqui junto mesma coisa certo depois ele vai entrar o hi-hat fechado ali dando um astral legal ali no negócio tem um groove ali bacana e depois ele vai entrar com a percussão cheia aqui é então Então eu tenho estruturado aqui ó, aqui eu posso aproveitar Posso aproveitar aqui o Build Snare Pra fazer uma viradinha ali, bacana, e aqui já trazendo os efeitos juntos aqui ó Pra ficar uma coisa bacana, uma coisa legal Muito bem, vamos pros synths aqui do nosso Drop Então eu vou abrir uma pista mídia aqui, Ctrl Shift T Vamos trazer o nosso amigo Júpiter, Júpiter De novo, que nós estamos trabalhando com Júpiter aqui desde o começo né Então eu coloco aqui, é, Preset Inicial Muito bem, muito bem Então aqui, Preset Inicial Vamos ver, ele vai entrar no conto aqui Tipo aqui ó Aqui, vamos ver se é aqui mesmo Não, tá demorando muito Aqui fica melhor Então aqui que esse camarada aqui vai entrar Vou fazer uma coisa rasgada aqui Uma coisa bem rasgada aqui Então, vou dar um loop aqui, Ctrl L Vou renomear aqui ó, rasgado Rasgado Então loop aqui Vamos botar uma coisa bem, deixa eu ver aqui Entendeu? Não, cara Vamos botar lá no 1 Bem grave mesmo Vou ficar aqui Isso aí Então aqui um sal rasgadão Então, onda sal aqui Descer Uma oitava Levantar o oscilador 2 Onda sal E descer ele aqui Pra ele ficar bem rasgado Dar um detune É isso aí É... Vamos colocar um drive aqui Já do... 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 Do synth, né Vou pegar Vou colocar uma distorção aqui Isso aí Vamos colocar mais distorção aqui Com o camel crush aqui Vou desligar Isso aí ó Bem distorcido Vamos colocar um ATT também Acho que ele podia ter mais agudo Isso aí ó Aí aqui a gente vai botar um reverb aqui Vamos colocar reverb Junto Cortar o grave aqui do reverb Vou colocar um decay Vamos ver aqui Mais decaimento e menos dry Isso daí Como o timbre vai pras cucu E o que a gente faz? Tuplica a corrente E na corrente de baixo Vou poder renomear aqui Mas a corrente de cima Não vai ter reverb E a de baixo vai ter reverb Então Deixa eu ver o volume aqui Como ele fica Vou baixar Aí ó Aí já dá Já dá uma coisa interessante aqui Então ele vai até aqui Esse camarada que a gente Vamos pegar aqui Uma nova pista MIDI E vamos puxar um Nexus Nexus? Nexus Isso aí Vamos fazer uma coisa meio Meio coral Aqueles corais que aparecem bastante por aí É muito legal né Como a gente faz isso? Pegar aqui Vou ver onde é que ele vai entrar Ele vai entrar por aqui Deixa eu ver Isso aí Então coloquei o meu coral sinfônico ali E eu vou escrever um acorde aqui de Mi menor O acorde vai ter Vai ser uma inversão de Mi menor Então ele vai ter a quinta no baixo E a terça na ponta Inversão de Mi menor Quinta no baixo Terça na ponta Tem isso aí Lá no Teoria musical do piano roll Caso você não saiba Aqui eu vou Samplear isso aqui Não vai ficar dessa forma Logicamente Então eu vou colocar Ressampling E vou gravar aqui Gravei Não sei por que eu deixei tão longo Porque só vai ser usado Esse pedaço aqui É Eliminei o Nexus Fiquei só com o nosso amigo aqui É isso aí Mas vamos fazer uma coisa aqui Interessante É Vamos botar um Camel Crusher aqui Pra dar uma distorcida Nesse Esse vocal aí Não tão distorcido É isso aí Vamos colocar um reverb É Vamos colocar um Valhalla aqui Valhalla Valhalla rum Com bastante decaimento aqui Não tanto decaimento É isso aí Isso aqui E um filtro 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 Então Por que ele tá invertido Aqui Então High Pass Filter Aí ele já dá um astral legal Ali Uma coisa meio Nebulosa E tal Esse rasgado aqui Eu vou pegar Essa corrente do reverb Botar mais reverb Isso aí Isso aí Vamos copiar ele até aqui Deixa eu ver onde é que entra aqui Vai entrar aqui de novo O nosso amigo Vou dar um consolidar no clipe aqui Vamos jogar ele pra cá É E é isso aí Aqui ele vai entrar sim E aqui ele vai aqui E isso aqui Aqui vai acabar Vou dar um 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 Freeze aqui Aqui Esse camarada Tem que continuar Aqui Quando ele entrar Deixa eu renomear isso aqui Pra Coral Vamos colocar mais uma pista midi E colocar um sintetizador aqui No contratempo Aqui Pra dar um Uma alegria a mais Aí no nosso drop Então vamos de Júpiter Nós estamos tratando de Júpiter Nessa experiência aqui Então aqui ele vai entrar Um camarada no contra Vamos ver um dia que ele fica legal Aqui nesse contra Vamos ver aqui Aqui Isso aí Vamos sintetizar Vamos sintetizar alguma coisa aqui Contra Vamos fazer alguma coisa aqui Rápido Ah Vou manter a onda quadrada Onda triangular Aliás Aí é uma coisa bem Dá um filtro aqui Envelope 100% Você sabe que a síntese FM Trabalha com harmonia E enarmonia Múltiplos Adição de harmônico Então a gente tem que olhar Aqui pra não sair do tom É aqui É aqui Aqui já dá uma história Vamos colocar um reverb aqui Reverb Então é isso aí Tá pronto o nosso contra-sint Esse camarada aqui Vai se estender até o final do drop É isso aí Talvez mais agudo Eu acho que Vou conferir aqui Com o Frank Tanner Que a gente usou lá no começo Saiu do tom ali Eu quero que ele esteja em Mi Mi ou múltiplos Sol ou Si Também serve Aí ó Foi melhor Aqui Nessa viradinha Aqui Vamos usar esse cidadão aqui Só que não desse tamanho Logicamente Esse miserável não copiou Aqui ó Pronto A gente não pode usar desse tamanho Até pode Mas não ia ficar interessante Vou botar complexe pro Format 0 Dividir ele em 2 Aqui Menos Vai ficar melhor Aqui Pra dar um Um Tinha aqui Na viradinha O volume desse coral Aqui Mais reverb ainda Então aqui Resta nós puxar o nosso Arp Aqui É aqui Vamos ver Essa automação Aqui Vamos subir Ele tudo Aqui Automação Do filtro Aqui Certo Automação Do filtro Vamos subir Tudo Aqui Tem uma outra Automação Que tá fazendo Alguma coisa Que não deveria Ah Te peguei Que é a do cut Aqui Então vamos começar Ele com a automação Bem baixo Abrindo tudo Aqui Sobrou aqui Então no último aqui A gente pode trazer Esse camarada Aqui de novo Que a gente fez Lá no outro Então é isso aí A estrutura Do nosso drop Tá aí Quem sabe A gente puxa o vocal Aqui Vê um lugar Vamos ver onde é Que o vocal Pode entrar Aqui Pra encerrar Isso aí Isso aí Que desgraça Eu fiz aqui 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 A nossa Eu esqueci Aqui Do nosso Pad Aqui no drop Então ele pode Entrar aqui Junto com Com esse swing Maneiro Aqui E já tá começando A chiar Então eu vou pegar Vou dar um freeze Nesse camarada Aqui Vou dar um freeze No arp Vou dar um freeze Em todo mundo Então agora Nós vamos pegar Aqui Vamos pegar Aqui Do início Aqui Onde é que termina Onde é que termina Aqui Aqui No 62 Vamos trazer Todo pra cá Pro 62 Onde é que termina Fechou aqui O nosso Tecno Vamos ver como é que ficou E eu espero que você tenha gostado Dessa minissérie Produzindo um Tecno do zero Aqui Vamos ver como é que ficou isso E é isso aí moçada Quer aprender produção de música eletrônica Do início ao fim do zero Clica no link na descrição Vamos ver como ficou isso E um abraço E até logo Tchau Vão ver onde é que Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri